Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui juntos novamente para mais um trabalho. Pessoal, eu vou falar hoje sobre o vídeo que eu assisti ontem sobre o estado de saúde da mulher do mel, um vídeo feito pelo filho da mulher do mel. Ele relatava ontem que ela não estava nada bem, falando todo o tempo que era o dia do aniversário dele e ele estava passando por esse tipo de problemas. Relatou também que tentou socorrer a mãe, mas a mãe se recusa a receber esse socorro. Eu penso o seguinte, tá gente? Eu sei que não é fácil você ajudar quem não quer ser ajudado, tá? Mas ali há mistérios. Há dúvidas no relacionamento, ao meu ver, na minha opinião, tá gente? Ninguém é obrigado a compartilhar da mesma opinião que eu. Mas eu acho que ali há muitas coisas que a gente ainda não sabe o que é verdade e o que não é, tá? O relacionamento de mãe e filho ali, eu tenho muitas dúvidas se esse relacionamento é um relacionamento bom, é um relacionamento adequado entre mãe e filho. Eu não sei como é que ele trata a mãe dele por trás das câmeras, tá? Eu não sei. Porque o que eu vejo é quando fazem lives, os dois embriagados, né? E dopados muitas vezes também de remédio, porque eles misturam remédios com bebida alcoólica, remédios controlados, que é uma coisa que não se deve fazer nunca, mas eles fazem, dito pela própria mulher do mel, na live que ela fez e o filho também. Eles misturam, sim. Então ficam numa situação deplorável e abrem live e discutem um com o outro, principalmente o filho com a mãe, discutem muito, tá? Nem live mesmo, já vimos várias vezes, só não quer enxergar, só não enxerga, aliás, quem não quer, né? Porque já foi feita inúmeras lives aí de um e de outro, os dois juntos, lavando a roupa suja pra todo mundo, né? Vê e ouvir e eu sempre fiquei com o pé atrás, sabe, gente? Não sei, não confio, não confio. Nós sabemos que existe, não tô dizendo que é o caso, tá, gente? Gente, vejam bem o que eu tô falando, não estou dizendo, não estou acusando ninguém, eu só me reservo o direito de não achar que aquele relacionamento de filho com mãe e mãe e filho é um relacionamento normal e é um relacionamento que, como é que a gente pode dizer? Confiável. Pra mim não é, tá? Não vou entrar em mais detalhes porque eu não tô aqui para acusar ninguém, só dando a minha opinião, acho que ali tem muita coisa estranha nesse convívio dos dois, tá bom? Em relação à mulher do mel, ela está realmente, isso eu já vim dizendo há muito tempo, mas as pessoas, vocês aí que romantizam a situação dos dois, que é só elogios, não é? Para os dois, para que eles continuem, né, caindo ladeira abaixo, indo fazer, continuando no errado e vocês sempre elogiando e aplaudindo, que coisa mais linda, mais cheia de graça, né, igual aquela música de Vinícius de Moraes, não é assim que vocês fazem nos comentários? Como é que a pessoa vai dizer que aquelas duas criaturas tão lindas e maravilhosas, são lindas e maravilhosas, não é? E que estão no caminho certo, ficam sempre ver nos comentários de lives e vídeos dos dois. Que eles têm a vida deles, que ninguém tem que se meter, que eles têm mais é que aproveitar a vida, têm mais é que beber, essas pessoas são pessoas que querem ver, é, os dois caindo cada vez mais ladeira abaixo. Entendeu? Romantizando uma situação, gente, que é grave. Olha aí o resultado agora. Quando eu, pelo menos, eu vou falar por mim, que eu não tenho, não tenho, é, como é que chama, autorização para falar por ninguém, vou falar por mim. Eu, quando vinha aqui e falava, tá certo? Da situação, criticava, não querendo o mal deles, mas querendo que eles acordassem, abrisse os olhos para a vida, que eles não estavam indo para o caminho certo, eu era simplesmente massacrada aqui pelos idólatras deles, pelos gados deles, entendeu? Que eles é que estavam certos, que eu fosse tomar conta da minha vida, que eu não tinha nada a ver com isso. Olha aí agora o resultado de vocês. Eu jogo toda a responsabilidade, não do que eles estão vivendo, né? Mas deles acharem que sempre estavam agindo certo, na época que não estavam, é vocês que vivem elogiando eles. Como é que você vê uma pessoa, e vocês dizem que amam, né? Imagina se não amasse. Você vê uma pessoa que você ama, segundo vocês todos, gados e idólatras, indo para o caminho errado, para o abismo, e vocês empurram mais ainda. Gente, amar, não é isso não. Gostar da pessoa e amar a pessoa, não é deixar a pessoa fazer o que eles querem, e ficar passando a mãozinha na cabeça não, elogiando não, bajulando, porque é um bando de bajuladores, isso é o que eu acho. Entenderam? Então, o que a Ananda precisa? Não é de vídeo que o filho dela fez, que ele disse que estava fazendo vídeo, para desabafar. Você não tem que fazer vídeo desabafando, você tem que procurar socorrer a sua mãe, o mais rápido possível. Se é que tudo que você falou é verdade, que a gente agora, a gente não sabe, gente, se o que as pessoas falam aqui na plataforma, o que é verdade e o que é mentira. Está difícil para a gente acreditar, para a gente saber quem é quem aqui na plataforma. Então, se o que você falou é verdade, que a sua mãe estava com hemorragia, que a sua mãe estava sentindo muitas dores no tórax, gente, isso é muito grave, ela pode estar com uma hemorragia interna, mas ao mesmo tempo eu penso que não, porque se ela tivesse, ela já tinha morrido, porque uma hemorragia interna não demora tanto tempo assim, ela não caiu ontem, segundo ele próprio, no vídeo, parece que ela caiu na quinta-feira, se eu não me engano, quer dizer, se fosse uma hemorragia interna, ela já teria morrido, sem socorro. Por que ele disse que ela estava com hemorragia, eu não sei. Porque médico ele não é, para saber se ela estava com hemorragia ou não. E se ela tivesse, se fosse a hemorragia interna, gente, ela já tinha partido dessa para melhor há muito tempo. Porque ninguém fica, desde quinta-feira, ontem, né, que ele gravou o vídeo, quer dizer, que ele postou, que ele gravou, que disse que o aniversário dele foi ontem, foi quinta-feira. Não é? Ontem foi quinta, hoje é sexta. Não, ele disse que foi terça-feira, que eu já estou botando os caras em frente dos bois. Ele disse que ela caiu, parece que foi na terça-feira. Fazia alguns dias já que ela tinha caído, levado essa queda. Não foi ontem, nem antes de ontem, né, na quarta-feira, ele estava falando que fazia uns dois ou três dias, nem ele lembra mais, porque os problemas psicológicos também dele são grandes, né, mas para beber e farrear e não são. Aí começou a se lamentar, dizendo que não podia socorrer a mãe para a UPA, porque a UPA você passa seis horas para ser socorrida. Lá de Florianópolis, pelo menos, foi o que ele falou. Meu querido, eu vou dizer uma coisa a você, gente demais para ser atendida em UPA, eu sei que tem, porque eu já precisei da UPA, fui muito bem atendida aqui na minha cidade, não tenho por que reclamar. Pessoas que chegam com problemas graves, como é o caso da sua mãe, é socorrido de imediato. Quem demora cinco, seis horas, como você falou, pode ser pessoas que são pessoas que não estão com a situação muito séria, muito grave, aí podem se verar. Tá? Então, isso aí não cola. Você poderia ter também chamado SAMU, que eles iam até o seu apartamento, via como sua mãe estava, se fosse necessário, eles fazem um exame geral, vê a situação do paciente, e se for necessário, eles mesmo, levam na ambulância para uma emergência. Agora, você preferiu abrir vídeo para ficar falando que era seu aniversário e que sua mãe estava em uma situação grave, aí começou a dizer que não tinha dinheiro para comprar remédio, que não tinha dinheiro para pagar uma consulta particular, e cadê aquele dinheiro todo que você gritou alto e bom som lá em São Paulo, quando você e sua mãe foram convidados a se retirar do café, que dinheiro não era problema. Você fez uma live para todo mundo ver e ouvir o que vocês estavam falando e fazendo. Cadê esse dinheiro? Acabou? Assim do nada? Cadê o camarote de alto nível que vocês pagaram para você realizar o seu grande sonho de assistir o show da Pêla? Né? Porque foi tudo do bom e do melhor. Passagem de avião, hotel, bons restaurantes, quer dizer que o dinheiro foi embora. Acabou. Para cuidar da saúde da sua mãe e a sua, não tem dinheiro. Está esperando que as pessoas acreditem que tenham pena e money picks. Deve ser isso. Só é o que faltava. Uma mulher com um canal de mais de 3 milhões, mais de 3 milhões, E aí, pasmem vocês, que ganhou muito dinheiro. Segundo ele próprio, e ela também, ela tem 7 anos aqui na plataforma. Saiu da extrema pobreza para o luxo. Tem casa em São Paulo, no interior de São Paulo, maravilhosa. Tem esse apartamento que também é próprio. Tem carro. Será que não tem dinheiro guardado, uma reserva, mesmo que vocês tenham gastado desenfreadamente com farras, com ogias, lá há pouquíssimo tempo atrás? Será que não sobrou um dinheirinho para cuidar da saúde? Não. Está dependendo de quê? Da ajuda do povo. Vocês continuam ganhando bom dinheiro no canal de vocês, porque as visualizações de vocês são visualizações muito boas. E não tem dinheiro para pagar uma consulta particular para sua mãe, para comprar um remédio. Você disse que ela não está comendo de forma nenhuma. ela também na live falou que não comia, só bebia. Mas só beber, gente, se tudo isso aí que ela fala, ela realmente estiver passando por conta da bariátrica, não consegue se alimentar, tem gente que diz que pode acontecer isso. Ela falou que só líquidos ela consegue ingerir. Gente, faz um caldo, um caldo forte para ter sustância. Um caldo de inhame, que é muito bom para a saúde. Um caldo de aipim, que vocês chamam aí, que aqui para nós é macaxeira. Um caldo de carne com bastante legumes, já que só toma líquido, passa no liquidificador de legumes, fica aquele que consumir, sabe? Consumir aquela sopa cremosa. Aquilo ali da sustância, gente. Não é líquido. Agora, o líquido que ela quer ingerir é só álcool? É isso mesmo? Só consegue ingerir álcool? Porque na live estavam os dois embriagados. Ela disse que bebe e fuma mesmo. Fumou, até fumar, fumou. Quer dizer, uma pessoa não come, como ela falou que não come, ele também disse que esses dias nenhum ela está se alimentando, que ela já está pesando quarenta e nove quilos, parece. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, uma situação que não pode esperar. Entendeu, meu querido? Sua mãe não está. Se tudo for verdade, não pode esperar que... Você não pode esperar que ela diga, me socorra. porque quando chegar a esse ponto a gente já não vai ter mais jeito. Você tem que procurar ajuda. Você disse que falou com um familiar seu aí, uma tia sua, lá de São Paulo, para ela ir até aí para dar uma força para você. Essa sua tia, porque essa família é dividida em dois lados, Irã e Iraque. Entendeu? É assim. Vive se degladiando. Então, você, esse lado, que é o lado que vocês, que apoiam vocês, você já deveria ter, quando você veio de lá, de São Paulo, para a França, Florianópolis, com a sua mãe, ter trazido uma tia sua, não é? Para lhe dar apoio aí. Porque vocês fizeram questão de ir morar longe de tudo e de todos, porque achavam que o dinheiro que vocês tinham demais, sabe, na época, né? Que viviam aí, esnobando, ostentando, o dinheiro era suficiente para vocês serem felizes. Não precisava de ninguém, muito menos de família. Porque uma pessoa que sai do seio familiar, mora perto da família, pelo menos da parte que se dão. Né? Porque como eu já falei, essa família é dividida em dois grupos. É como se fosse o Irã e o Iraque mesmo. Pode acreditar. É guerra. Então, esse lado que vocês apoiam, que apoiam vocês, já deveriam estar aí dando uma força para vocês. Primeiro, na minha opinião, vocês não deveriam ter ido para tão distante da família de vocês. Mas é aquilo que eu falo. Vocês fizeram isso achando que o dinheiro compra tudo, né? Nem tudo, o dinheiro é importante. O dinheiro faz falta, como você está dizendo agora, que está fazendo falta. Porque no momento vocês não têm dinheiro para nada. Nem para comprar um medicamento. Nem para pagar uma consulta para sua mãe. Agora, tiveram muito dinheiro para ostentar lá em São Paulo um show da Teiro, né? Para sua mãe, teve que fazer todo esse gasto para realizar o seu grande sonho. Porque senão era capaz de você morrer se você não fosse a esse show. E não foi um show só. Você foi para vários. Entendeu? porque você coloca esta sua artista, você é fã incondicional dela em primeiro lugar em tudo. E agora? Quem é que vai socorrer a sua mãe? Quem é que vai pagar? Segundo, você não tem dinheiro. Eu não acredito nisso. Para mim, isso é mais vitimização para que as pessoas se sensibilizem e mandem dinheiro para vocês. Aí sobra mais dinheiro para vocês continuar farrejando depois que vocês estiverem bem de saúde. Porque pelo histórico seu e da sua mãe, vocês dois não vão deixar de beber. é nunca. A não ser que façam um tratamento que já deviam ter feito há muito tempo. Os dois precisam fazer um tratamento muito sério para poder deixar o vício do álcool e começar a cuidar da saúde. E aí sim, vocês começaram a ter uma vida normal, uma vida digna e decente como deve ser. Porque Deus já abençoou demais vocês. Vocês não têm o que reclamar de tantas bênçãos que vocês receberam. Tem gente que, nossa, morre e não consegue ter o que vocês conseguiram ter. e vocês não valorizaram. E nem valorizam até hoje. Então, gente, é isso aí. A minha opinião está entendendo desse vídeo que o filho da mulher do mel fez ontem. Eu tenho minhas ressalvas e minhas desconfianças e minhas dúvidas em relação em relação a toda a vida dos dois. Da mãe e do filho. Mas, não posso falar do que eu não sei. Estou falando do vídeo que assisti. As minhas dúvidas vão continuar comigo até que eles um dia, quem sabe, mostrem alguma coisa. E aí sim, eu venho aqui e falo 100% para vocês do que eu acho. Só que a minha opinião é minha. É um direito que eu tenho, mas não vou relatar o que eu penso aqui da relação de filho com a mãe, tá gente? E de mãe com filho, não vou. Porque eu não acho que eu tenho esse direito quando eles não falaram sobre o assunto. Eu só posso falar e só devo falar do que eu vejo e do que eu ouço nos vídeos que eles postam. Então, a minha opinião é essa. Eu espero que vocês tenham gostado e dê a opinião de vocês. E realmente desejo do fundo do meu coração que os dois criem juízo e se cuidem. E que Deus abençoe grandemente os dois. É o que eu posso desejar. Eu não desejo mal nem a um, nem a outro e nem a ninguém. Tá bom? Então é isso, gente. Dê a opinião de vocês aí que eu gosto muito de saber o que é que vocês acham de toda essa situação da mulher do meu e do filho. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!